Estamos de volta no terceiro bloco do programa Meio de Campo. Hoje recebendo o Pigmeu, técnico da Secretaria Municipal de Esportes, e o Gabina, da equipe do Barreiro. Times que vão disputar, a partir deste final de semana, o Campeonato Amador. O campeonato que leva uma homenagem ao Carlos Roberto de Souza Figueiredo. O Trope, aproveitar e mandar um abraço para ele também. O Trope é um grande homenageado e com justiça desse campeonato que inicia no final de semana. A gente falou sobre preparação de equipe, nível de campeonato. Agora, só mudar o assunto um pouquinho. Final de semana que não tem campeonato brasileiro. Volta apenas no dia 11, se não me engano é quarta-feira, na próxima semana. Porque tem jogo do Brasil nesta quinta, jogo das eliminatórias, não só do Brasil. Nesta quinta e também na próxima terça-feira. O Brasil joga na quinta contra a Bolívia. E na terça-feira, em casa, contra o Chile, dependendo dos resultados dessa quinta aí. O Chile vai vir aqui babando o querer da classificação. Chile, Argentina, Peru, Equador, várias. Apenas Brasil, Venezuela e Bolívia. Brasil já classificado, Venezuela e Bolívia. Que não estão brigando por nada aí. No restante, Colômbia, Uruguai. Estão mais próximos da classificação. Mas aí tem todas as outras equipes aí lutando. Até a seleção peruana, do Paulo Guerreiro, do Cueva. Aquele jogador do Flamengo, aquele lateral que eu não lembro o nome dele. Eu não lembro não. Eu lembro o nome dele, mas eu não vou conseguir pronunciar. Coelhar, Coelhar, sei lá. Enfim, vamos lá. Vamos falar aqui. Figuem, meu. O Tite que está dando entrevista aí, está falando que para o pessoal continuar firme nos clubes, que ainda não está fechado a lista. Algumas posições, né? Porque falar que não está fechado, fala que não tem chance do Neymar não ser convocado, o Coutinho, o Alisson já consolidado aí como goleiro titular do Brasil. Qual que você acha que é as posições aí que pode surgir alguma vaga ainda? Alguém que pode tentar alguma coisa? Então, é difícil, né? Porque hoje o Brasil, todos os jogadores estão encaixando o esquema tático do Tite. Talvez laterais? O que você acha? Laterais de esquerda tem o Felipe Luiz e tem o Marcelo. Beleza. Mas lateral direita tem o Daniel Alves. E aí fica... Eu acho que no meio ali, no Atáxico, já está tudo definido. É só nas posições que você falou. Goleiro também, né? O pessoal, o goleiro reserva. E o goleiro reserva, é verdade. Mas é legal ver que o Brasil tem um time, né? A gente fica com pena do Van der Leite estar de fora. O do Samba. Poder ter... Pelo menos que você é convocado, para ver, né? Pelo menos que você teve a chance de estar ali um pouco, né? Aproveitar dessa oportunidade que o time já está clasgado, convocar ele, quem sabe. Mas eu vejo ele fora da seleção, é uma injustiça, cara. Ô Gabina, legal a seleção brasileira estar pensando nesse momento em reserva, né? Encompou o elenco. Você vê que o time titular mesmo já está consolidado na cabeça do treinador, faltando um ano para a Copa, isso é bom, né? Ah, é ótimo, né? Depois que o Tite entrou, mudou totalmente, né? E eu acho que a equipe do Brasil está fechada, né? Se tiver alguma mudança, será na área de reserva mesmo. Mas eu acho que não mudaria muita coisa, não. É isso aí mesmo. O time está bem. O que eu imagino vendo os jogadores que jogam o Campeonato Brasileiro, eu acho que não tem muita mudança, não. É isso aí mesmo. O Pigmeu, você como treinador, em termos de estratégia, vou dar um exemplo. O Brasil tem um ataque, sabe jogar de um jeito. Tem um ataque, o Gabriel Jesus consegue dar uma mobilidade ali, com o Neymar que é de um lado. Aí quando não é o Coutinho, é o William, enfim. Tem jogadores que sabem ocupar os espaços ali perto da área. Mas vamos imaginar que engrossa, vamos imaginar que precisa, dependendo das circunstâncias, precisa de um centroavante. Alguém ali, a única jogada está sendo cruzar a bola na área, enfim. Você acha que o técnico nessa hora pensa isso também, de levar, já que ele já tem a equipe, levar talvez a alternativa? Eu lembro da Copa de 2010, se eu não me engano, que foi o Dunga, que foi muito marcado porque o Dunga não queria levar os jovens, na época o Ganso e o Neymar. O pessoal questionou isso, de não ter a alternativa de um jogador habilidoso quando engrossou, quando marcaram o Luiz Sabiano, quando... O que você acha? Ah, aquele esquema tá, tem que ter um terceiro jogador para aparecer de trás quando acontece esse tipo de marcação. É igual eu falo para os menores de tudo. É igual vai acontecer com o Stannin, por exemplo. Então vai ter que ter aquele que aparece de trás. Marcação especial, se fala. É lógico, vai fazer uma marcação especial naqueles da frente e tem aquele terceiro homem que vem de trás. Isso tem que ser tudo treinado e eu acho que o Tite tem tudo em cima, assim, cara. Tá quase encerrando o programa, mas só entrar rapidinho no assunto do Campeonato Brasileiro. O Pigmeu, você acha que o corinthiano aí, você conversa com o pessoal e diz que tá tranquilo, diz que é... Caiu um pouquinho, mas vai... Você acha que tá tranquilo mesmo a situação do Corinthians? O que você acha? O que você prevê para a sequência aí? Ah, tá tranquilo porque o Grêmio, tanto o Grêmio, teve grandes oportunidades aí, não souberam aproveitar. Mas o Santos tá encostando aí, cara. Você acha que o Corinthians deu vacilo que podia dar e agora vai... Não, não. Tudo bem, o Corinthians pode ter dado vacilo, mas quem deu mais vacilo foi o Grêmio, né? Deu vacilo demais. Então, você não pode nem falar que o Corinthians deu vacilo, porque o Corinthians, ele fez um... Foi campeão no primeiro turno, ele fez a parte dele e na hora que ele teve que... Ele perdeu na hora certa, ele não perdeu na hora errada. Então, não tem... Na minha opinião, não tem vacilo nenhum aí, não. Ô, Gabi, né? Não perguntei qual time que você torce? Palmeirense. Palmeirense? Então, estamos em casa aqui hoje. Menos um indivíduo. Só menos o Ortiz. O Ortiz. O Ortiz, eu vou falar aqui, vou descrever como é que o Ortiz está. Está chorando por causa do Corinthians. Está, olha, com olheira. Está passando por depressão por causa do Corinthians e do Ortiz. Não pode se defender hoje, né, Ortiz? O Ortiz está bem. Está entrando em campo todo jogo com 12 jogadores. Aí você... Está bem. Se defende, viu, Ortiz? E a tua visão no campeonato? Você acha que... Ah, eu acho que não vai ter surpresa, não. Acho que vai dar a Corinthians mesmo. O Corinthians teve seus baixos aí, andou perdendo os pontos, mas as outras equipes não aproveitaram a oportunidade. Então, agora fica meio que... Só entrar no caminho da vitória novamente, engrenar ali alguns jogos de vitória. É, não esquecendo que o Corinthians já tem uma sorte muito grande também. Tem uma mãozinha amiga. É. Uma mãozinha amiga, um errinho aqui, um errinho ali. E, coitado dos árbitros, né, que nem... É, né? É o mano errar, né? É o tempo que eu disse. Sempre erra para os mesmos. Então, fica difícil, mas faz parte, né? É que teve pouco ar para ver a mão do Jônia. É. Podia ter um pouco mais. Mas, na verdade, tirando esses erros aí, eu acho que o Corinthians foi superior e vai ser campeão, com certeza, e é merecido. O Ortiz está concordando aqui que a arbitragem ajudou o Corinthians. Está concordando ali, ó. Tem que concordar, né? Tem que concordar. Tem que concordar. Mas, beleza. Estamos encerrando o programa já. Eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês. O Rodrigo Ortiz também presente no estúdio. E, Pigmel, fique à vontade. Se quiser mandar o seu alô, o seu recado, a palavra é tua. Não, a gente faz o trabalho que a gente tem que fazer. Se a gente não tem o responde do próprio prefeito, próprio secretário de esporte, a gente não consegue nada. Então, em nome de todas as equipes amadoras de Votoporanga, a gente quer agradecer ao prefeito, ao secretário mineiro, ao Ortiz que está aqui, né? Que a gente já está agradecendo pessoalmente aqui. E fazer do Campeonato Amador um dos melhores campeonatos da região. O Votoporanga tem capacidade para isso. E quem vai dizer isso são os próprios diretores, jogadores e tudo. Vamos deixar as equipes jogar, os árbitros apitar e pronto. Acabou. Quem vai ganhar com isso somos todos nós. Valeu, Pigmel. Obrigado novamente pela presença. Gabina, obrigado pela presença aqui no Programa Meio de Campo. Fique à vontade. Espero que você venha mais vezes aí falar do futebol amador, falar do esporte que a gente gosta bastante. E fique à vontade para mandar teu agradecimento, teu alô. Palavra é tua. É, agradecer aí, né? Agradecer o Ortiz, o Vartão e os demais que estão aí na frente para poder ajudar o Campeonato Amador, que não pode acabar, né? E também ressaltando que vamos lá prestigiar o futebol amador. Porque quando tem jogo da Votoporangaense, dá bastante gente. Pagando, né? Pagando. Então tem que aproveitar essa oportunidade também para os de casa. O Campeonato Amador, as pessoas têm que ir lá, têm que dar uma força. Porque criticar é fácil. Porque para chegar a um campeonato desse tudo aí, é muita coisa envolvida. A gente acompanha, sabe a luta. É, dá muito trabalho. Então a gente tem a frente algumas pessoas que lutam por isso aí. Que temos que valorizar, né? E já adianta também deixar para a minha equipe do Barreiro, toda essa resenha aí, né? Vai servir quase 500 atletas envolvidos, o Ortiz está lembrando. E essa resenha aí serve de incentivo. Serve de incentivo, é isso que eu ia dizer. Serve de incentivo, né? Porque às vezes entra um time com dois, três, quatro boleiros e os meninos não vão baixar a cabeça, não. Pode ter certeza. Nós somos o Barreiro, um time de guerreiro. Já fomos campeão do último campeonato amador agora dos aspirantes. E estamos vindo com tudo aí. Agradecer o Ivan, que sem o Ivan esse time nosso não estaria de pé. Não esquecendo também de falar do Palmeirense, que é o nosso presidente, nosso guerreiro. E nós vamos erguer essa bandeira por eles aí. Show de bola. Valeu novamente, Pigmeu, Gabina. E apenas para reforçar, a abertura do campeonato então, no domingo, 8 horas da manhã, Arena Plinio Marim. Primeiro jogo entre Grilo Futebol Clube e Sonho Meu. Às 10 horas, Droga Rei, CKP 2 e Atlético Futebol Clube. Aí na parte da tarde, às 2 da tarde, tem Brothers vs. Duvali. E às 4 horas, Esporte e Estação. Simonsen joga contra San Cosme Futebol Clube, TV Unifev, com espaço aberto ao futebol amador de Votoporanga. O programa Meio de Campo fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas na fanpage da TV Unifev no Facebook. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.